Bom dia, queridos! Hoje nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, para nós assim ministrar a nossa aula de matemática. Tenho certeza que vocês estão bem e quero, assim, nesta manhã, falar com vocês sobre o nosso assunto de multiplicação. Nós vimos na aula passada, eu espero que vocês tenham compreendido, que multiplicar é aquela continha de vezes que a gente está sempre fazendo, que vocês estão sempre tentando, organizando, que vocês já sabem essa continha, vocês já estudaram ela muitas vezes. Então, multiplicar, queridos, é aquela continha de vezes que eu multiplico, quantas vezes eu posso multiplicar um número, tá certo? Então, nós vimos aí as ideias de multiplicação. As ideias de multiplicação, nós vimos que ela dá a ideia de adição de parcelas iguais, ela dá a ideia de organização retangular e proporcionalidade, ok? Nós vamos ver mais uma ideia da multiplicação, que é a ideia de combinação possível. Nós temos várias maneiras de combinar as coisas. Por exemplo, se você tem duas calças, ou dois calçãs, ou dois shorts, e você tem três camisetas, aí você tem duas calças, uma azul e uma preta, e tem três camisetas, uma vermelha, uma amarela e uma azul. Aí, você vai combinar como é que você vai, você pode vestir essa calça com qualquer uma dessas camisetas. Então, se eu tenho duas calças e três camisetas, eu posso vestir um dia a calça preta com a camiseta azul, ou com a vermelha, ou com a amarela. Isso eu estou fazendo o quê? Combinações, ok? E aí, você pode multiplicar duas calças vezes três camisetas, vai ficar duas vezes três, seis. Então, essa é a ideia de combinação, certo? Aí, no livro de vocês, na página 92, nós temos outro exemplo de combinação. Nós temos aí, Rodrigo, ele tem três calças, uma preta, uma verde e uma azul. E essas calças, ele tem cinco camisas nas cores branca, azul, amarela, vermelha e verde. E aí, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Ele tem várias possibilidades de vestir essas camisetas. Então, vocês podem conferir aí, que ele pode vestir três calças com cinco camisetas. Você vai fazer o quê? Uma multiplicaçãozinha. Três vezes cinco, que vai ser igual a quanto? Quinze. Muito bem. Três vezes cinco, quinze. Então, ele pode vestir quinze maneiras diferentes, usando as calças e as camisetas. Você pode conferir aí no seu livro, que Rodrigo é capaz de se vestir de quinze maneiras diferentes. Aí, tem uma tabelinha mostrando as cores das camisetas, combinando com as calças, certo? Isso, nós fazemos, é a ideia de combinação. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Agora, nós vamos estudar, na página noventa e três, as propriedades da multiplicação, certo? A adição também tem as propriedades. São as mesmas propriedades. Só muda a operação, ok? Então, nós vamos ver a propriedade comutativa. O que é a propriedade? O que significa comutar? Comutar significa trocar, ok? Então, como tá, é trocar. Então, o que que acontece? Na multiplicação, se eu trocar o multiplicando com o multiplicador, ou trocar os fatores, a multiplicação vai dar o mesmo. Se eu quero multiplicar duas vezes três, ou três vezes dois, não vai alterar o produto. Porque nós vimos que na multiplicação, os fatores são chamados de multiplicando, multiplicador, e o resultado é o produto. Então, se eu multiplicar um multiplicando com o multiplicador, ou trocar o multiplicador com o multiplicando, o produto vai ser o mesmo. Nós temos um exemplo aí. Três vezes três, duas vezes três, seis. E três vezes dois, seis. Então, se eu multiplicar duas vezes nove, vai dar dezoito. Nove vezes dois, vai ser igual a dezoito. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Muito bem. Agora, nós vamos ver a propriedade associativa. Se nós associarmos numa multiplicação três números, como tem nos exemplos aí, duas vezes cinco, vezes três. Se eu associar o dois e o cinco, e multiplicar, o resultado não vai alterar. Quando nós associamos dois termos, nós podemos associar os dois primeiros termos, ou os dois últimos, e o produto vai continuar o mesmo, certo? E nós temos aí o elemento neutro da multiplicação, que é o um. Então, todo o número multiplicado por um vai ser igual a um. Se você colocar, não vai alterar o produto. Sete vezes um, sete. Oito vezes um, oito. Dez vezes um, dez. Então, o produto não se altera, certo? Então, nós vimos aí que as propriedades da multiplicação são as mesmas da adição, só que nós usando a operação multiplicação, ok? Pois bem, meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Então, vocês agora vão resolver as atividades da página 94 e 95, vocês sobre a multiplicação, as propriedades da multiplicação. Vocês vão ver que é muito fácil, certo? Então, dê continuidade ao exercício. Depois, nós estaremos amanhã nos encontrando e conversando mais um pouquinho sobre a nossa aulinha de matemática e tirando as dúvidas, certo? Um beijo!